Olá pessoal, tudo bem? Então gente, vamos lá pra faxina. Vamos começar, sem contar que eu tenho que limpar tudo, né gente? Então vamos lá começar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ufa gente, então eu limpei toda a bancada, falta limpar aquele pedacinho ali, tô lavando todas essas coisinhas que vai acumulando poeira e gordura, né? Agora eu tô limpando aquele cantinho ali, vou tirar essas coisas pra mim limpar toda a parede e vou lavar a pia. Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, pessoal, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gaveta está ok, o restante dos talheres estão na máquina de lavar vasilha, né? Depois eu vou colocar tudo aqui dentro. Pessoal, esse daqui é o meu jogo de talheres de 12. Tem 12 de tudo aqui. Só que tem alguns que estão lavando. Então, vou deixar separado, vou guardar os saquinhos e vou deixar separado a caixinha para depois, quando terminar de lavar, eu guardar no lugar certo. Então, pessoal, aqui eu tirei o lixo, dei uma organizada. É assim, parece que está bagunçado, mas não, viu? Limpei a lixeira, troquei, tirei o lixo velho, coloquei para fora. Limpei a lixeira, troquei, tirei o lixo. Limpei a lixeira, troquei, tirei o lixo. Então, pessoal, terminei. Ainda bem, demorou muito, muito, muito. A cozinha estava muito, muito suja. Eu limpei todos os armários, porque estavam cheios de pó. Aquele pó grudento, sabe? Limpei essa parte, a cafeteira. Limpei tudo, as paredes aqui. Está tudo muito limpinho. Limpei esse armário também, limpei ali em cima. Está tudo muito, muito limpinho, cheiroso. Troquei o pano de prato. Lavei a pia. Isso daqui eu lavei tudo. Aqui em cima eu limpei tudo. Limpei ali em cima também, todos os cantinhos. Esse tapete aqui, ele já estava limpo. Então, eu só sacudi para tirar algum cisquinho que estavam nele. Está tudo muito limpinho, muito cheiroso. Consegui, finalmente, conseguir limpar a minha cozinha. Aqui eu já arrumei a mesa para a janta, porque agora eu vou tomar um banho e vou começar a janta já. E a mesa já fica pronta. Está tão bom, né? Então, pessoal, agora eu vou tomar um banho para me fazer a janta, né? E para editar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado da minha faxina. Fiz para vocês verem, viu, gente? E agora, então, pessoal, um beijinho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Janta almôndegas com arroz e salada. Um extra, gente. Olha o que eu fiz. Que delícia de janta. Fiz almôndega frita. Um arrozinho branco. Uma saladinha de rúcula. Repolho. Aquela alface... Ah, esqueci o nome daquela folha roxinha. E tomatinho cereja. Gente, isso aqui está uma perdição. Está gostoso demais. Está gostoso, Arthur? Está. O salvatório ainda não chegou. Ele está para a natação. Então, a gente está jantando. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.